Ah, por que eu tenho insônia, dificuldade de me pegar no sono? Porque o teu cérebro tá entendendo que você está num estresse, que você quer resolver algo. Seja um estresse com relação a uma situação que eu tô remoendo alguma coisa, então eu engoli, botei com ela abaixo, uma situação que eu fico remoendo e eu não aceito aquilo que tá acontecendo, então quanto mais eu penso, mais eu posso achar uma solução pra sair daquele estresse. Então isso é uma função da fase ativa de estresse. Estresse, quando eu tô preocupado, estamos em meio à pandemia, eu não sei o que vai acontecer na semana que vem, eu não sei o que vai acontecer no mês que vem, será que meus familiares vão passar por alguma coisa, então eu tô sofrendo por antecipação com alguma coisa e eu vou ter um pensamento acelerado com relação ao que pode vir a acontecer. Então em fase de estresse, ou eu remo o que passou, ou eu me preocupo com o que vai acontecer, e aí eu não consigo dormir, pegar, iniciar o sono. Então iniciar o sono tem esse padrão.